Quer comprar o FM18 e não sabe onde? O jogo não está vindo no Brasil, mas você pode comprar sem medo na Marton Shop Loja que vende há 15 anos no Mercado Livre, jogo 100% original É simples, você compra, ele te adiciona na Steam e te manda com o presente Aí é só ir pro abraço, ele é parceiro do Muma, eu garanto, pessoal, o link está na descrição E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza? Então... Bom, gente, eu sou o Muma e este aqui é mais um episódio do Manager Muma Aqui no nosso querido Futebol Manager 2018 Vamos continuar aí a nossa série com a equipe do Esporte Recife E começando aqui já com uma novidade boa pra gente, né, pessoal? Oswaldo falou que vai continuar na equipe e também a informação das eleições, né? Estão chegando, estamos dia 15 de setembro, dia 20 de outubro São as eleições aqui no nosso querido Esporte Recife Mas o mais importante não é a questão política e sim o sorteio das quartas de finais Da nossa querida Copa Sul-Americana Vamos ver como é que a gente vai, quem é o adversário que a gente vai encarar dessa vez A equipe do Corinthians, olha só que interessante, pessoal Vamos jogar contra a equipe do Timão Primeiro jogo lá na Arena do Corinthians Segundo jogo no nosso estádio na Ilha do Retiro Estou confiante, o time do Corinthians não vem bem no Campeonato Brasileiro É uma oportunidade boa pra gente poder tentar chegar na semifinal da competição Raul Prata tá insatisfeito porque não está tendo muito espaço na equipe Então eu pedi pra que com o Ronaldo Alves que não estasse com ele Ele conseguiu acalmar o jogador O jogador está um pouquinho mais tranquilo E com isso vai focar no nosso time Vamos lá pro primeiro jogo do dia Magrão, Salão, Xavera, Nogueira, Ronaldo Alves e Mena Patrick, Marcial, Itália e Sonja Mota e Wellington Silva Jogando aí no ataque O Osvaldo, pessoal, exatamente Osvaldo no ataque Araçoiaba fica no banco de reservas O André tá quase pronto Quase recuperado aí pra jogar na nossa equipe O Osvaldo tá um pouquinho mais tranquilo Ele tá com a cabeça mais focada na equipe no jogo Vamos ver como é que ele vai se comportar nesse jogo no Mineirão O Cruzeiro tá em 15º na competição Tá tentando flertar com a parte de cima da tabela E a gente não pode deixar Não pode dar oportunidade pra eles tentarem participar Aí né, tentar quebrar a nossa boa sequência Que a gente pretende encaminhar pra poder subir para o campeonato Vamos lá então, começando o primeiro jogo do dia Cruzeiro e Esporte Recife O time dele já começa indo pra cima Com o Galhão no cruzamento O desvio do artilheiro Raniel E a bola foi pra fora Tiro de meta para o Esporte E lá vem o Cruzeiro de novo De novo pro lado direito Robinho rolou a bola com o Henrique Ajeitou no meio É roubada de bola do Esporte Fica com o Tharisson Samuel Xavier tenta puxar o espaço Tem dois jogadores do Cruzeiro Mesmo assim, achou o Wellington Silva Triantou o passe Romero desarmou E aí vem agora o Cruzeiro no ataque Com o Romero Romero faz o passe longo A bola chega do outro lado Aqui no Galhardo Boa bola cruzamento E o gol E o gol da equipe do Cruzeiro É de Sassá O Cruzeiro abre o placar em casa Em tudo que a gente não queria O lado bom é que tem apenas 11 minutos O jogo quase 12 A gente tem a chance ainda De recuperar no jogo Mas é complicado Sassá faz o gol Abre o placar 1x0 para o Cruzeiro O que vem muito ofensivo Para essa partida Vamos ver como é que a gente vai se recuperar Agora daí Marcial divide com dois E consegue ficar com ela Tocou no Wellington Silva Ele faz a jogada Leva no fundo Tentou arrumar espaço Cruzamento para baixo A bola parar nos pés Da equipe da casa E aí o Romero Tenta de novo Trabalhar com o Galhardo Que está sendo o principal ponto de ataque Do time deles Marcos Júnior Rolou a bola para o Sassá Finalização Magro defendeu Depois O Nogueira Como pôde Apontou Aí para onde apontou o nariz Cortou a bola Cruzamento no escanteio Lanças perigoso Marcial cortou Henrique Ficou com um rebote Focou no Léo O Cruzeiro volta a trabalhar Volta a tentar achar espaço Na jogada ofensiva Nosso time Focado na marcação Cruzamento perigoso Mas a bola vem muito fechada Magrão Fica com ela O nosso goleirão E aí Mais um lance agora De ataque Dessa vez Da nossa equipe Da equipe do Sport Recife Mena Tocou no meio Com o Patrick João Jean Mota Tocou ali Volta a volta no Patrick Tocou uma bola Para a gente O Silvio Dominou Bateu E um gol Gol Do Sport Recife Andy Wellington Silva Um gol Maravilhoso No passe Ali do Patrick Ele achou Só nas costas Ali do lateral E aí Dominou Ayrton Silva E simplesmente Jogou na gaveta Um lindo Gol Maravilhoso Abre o placar A equipe Do Sport Agora está tudo Igual Um a um E a gente Desce Para o intervalo No primeiro tempo Com um ótimo Placar Com uma recuperação Ainda na primeira etapa Era tudo O que a gente queria Para a gente focar No segundo tempo Totalmente A nossa ambição De vencer Esse jogo E de Nos subirmos Ainda mais Na tabela Vamos lá Então Começando o segundo tempo Começando a segunda etapa E até agora Um a um Jogo muito bom Jogo muito interessante Entre Cruzeiro E Sport Do Recife E aí Nosso time Começa trabalhando A bola No segundo tempo Jean Mota Segurou Levou Tocou no meio Ela dominou Cruzou Boa bola Tentou ali Cortou a zaga Do Cruzeiro A gente aperta Mas o lance Se encerra Descanteio Levantado Para o Jean Mota A zaga cortou Voltou Do Patrick Tocou no Thalisson Jogou no meio Cortou o Thalisson Tentou De novo Ele bateu E ela foi para fora Lance Muito perigoso Uma grande oportunidade Desperdiçada Aí Pelo nosso time Do Sport Que aperta Não deixa o time dele Jogar não A bola chega no Sassá Sassá tocou No jogo Barbosa A bola chega no meio Com Robinho Robinho inverteu Bonito para o Galhardo Lance perigoso Cruzamento E o gol De novo Ele De novo Sassá E de novo Uma jogada Começando do lado esquerdo Para o lado direito Essas bolas invertidas Mais uma vez Do Robinho Para o Galhardo Depois o Galhardo Cruza do outro lado Da área Pega a nossa defesa Completamente Desatento Aí o Sassá Aí vem o oportunismo Também do atacante Um lindo gol Uma linda Atecipação ali No nosso lateral No Samuel Xavier E coloca Volta a colocar o Cruzeiro Na frente 2x1 A gente não desiste Bola ali Clicamento A bola para no goleirão Rafael Aperta a saída de bola O time dele Dá o estourão Lance é perigoso O Sassá levou vantagem A fazer o gol Magrão Sassá Sensacional Ela ainda fica Com o Sassá Voltou para trabalhar Ela chega no Robinho Marcou o Junior Sozinho Mas estava sozinho Até demais O Jusão Levantou a placa E marcou impedimento No jogador do Cruzeiro E aí o Marcial Vai embora Para entrar do Cícero É a nossa primeira mudança Aí no jogo Também Tiramos o Mena E colocamos Aí o Hernandes Mudanças táticas Na nossa equipe Para ver se o nosso time Consegue se recuperar Aí No segundo tempo E aí o Cruzeiro Está jogando Romero Robinho A marcação É pesada Ele trabalha aqui Com o Galhado Que já estava lá No ataque Teve que voltar Para recuperar a bola E ele de novo Aí com o Marco Junior Segurou demais Bateu a carteira Ali o Patrick Bola com o Osvaldo Voltou na frente Sozinho Fintou primeiro Voltou o jogo Todo aqui Com o Ayrton Silva Tocou no Thalisson Tem espaço Tocou no Osvaldo Ele bateu Mas não acertou Pé a bola Acabando para fora Tiro de meta Para a equipe Do Cruzeiro E aí vem mais esporte Cícero Osvaldo Cruzamento Ayrton Silva Dominou Bateu Rafael Defendeu Mas nosso time Está chegando Outra boa oportunidade Que a gente desperdiçou E aí vem mais esporte Patrick Com ela dentro da área Foi trombado O Juizão Marcou o pênalti Penalidade Acho que foi no lance Sem bola Ali do lado Da jogada O Juizão Acertadamente Marcou o pênalti Ronaldo Alves Pode empatar O jogo E o gol Gol Da equipe Do Esporte Recife É de Ronaldo Alves O zagueirão Na liga Da cobrança De pênalti Sem chance Para o goleiro Deixa tudo igual Agora 2x2 Mais uma vez Que jogo interessante Jogo muito bom Até o momento E hora da gente mexer Pessoal Vamos ter que colocar O Elias Em lugar Do Patrick Passar o Samuel Xavera Que faz as leis De volante Também Vai jogar Nessa função O Elias O jovem Elias Entra aí Na lateral direita Esse é o nosso time É a nossa última Substituição aí No jogo Vamos ver se vai Surtir efeito Que ainda tem partido 43 no segundo tempo 42 Bola levantada Ela sobrou aqui Fica pipocando De lá pra cá O Ayrton Silva Arrubou Thales São Cícero Tocou no Ayrton Silva Segurou Rolou Boa bola Pro Osvaldo Vai ter a chance Tá na cara Do gol Osvaldo E o gol Gol Do Esporte Recife É de Osvaldo Esporte Vira o jogo Aqui no Mineirão Respeito Esporte Meu filho Aqui é leão E o gol De Osvaldo Coloca o nosso time Na frente No placar E é claro Que eu não sou Besta Nem nada Vou fechar Totalmente Aqui Vou pedir um auxílio Aí pro nosso Assistente Que manja bastante Do sistema defensivo A gente tranca Tudo lá atrás Com 43 Do segundo tempo 3 pro Esporte 2 pro Cruzeiro Que tentou No cruzamento Diogo Barbosa A bola vai pra fora Tiro de meta O jogo Vai se encaminhando Lentamente Até o final A última tentativa Ofensiva do Cruzeiro Cobrando Lateral errada Osvaldo Agora é só Segurar o jogo Jean Mota Se empresta Com o Cícero Samuel Xavier Com o Jean Mota Ele tentou Arrumar espaço Samuel Xavier Bateu a carteira Linda jogada ali Cícero Perdeu a bola A chance do Cruzeiro O passo é bom Pro Sassari Bateu Defendeu Magrão Espetacular O goleirão Magrão Só que ainda tem O escanteio Cortou a zaga Marco Júnior Na pressão total Do Cruzeiro Lançamento Mas aí o Júnior Já marcou Acho que marcou O impedimento E também acabou O jogo Final de jogo O jogo sensacional E o Leão Sai por cima Vence de virada O Cruzeiro 3x2 Depois de ficar Duas vezes Atrás do marcador Parabéns Parabéns pessoal Para vocês Vocês são Fera demais O Sport Recife Consegue uma vitória Que deu moral Encheu nosso time De moral Uma coisa que Acabou tirando Um pouco A nossa moral É uma confusão Que eu tive aqui Com o Diego Souza Ele não está aceitando Ficar no banco De reserva Ele não está conseguindo Encontrar A melhor forma Física dele A gente paga Um salário Muito alto Ele ficou Um pouco chateado Então eu até Tentei pensar Na melhor forma De solucionar Isso daí Mas ele Pelo menos Se acalmou Não está tão Estressado Em ficar no banco Ele até falou Que está tudo ok Inclusive Faz até parte Da personalidade Do Diego Souza Ele é um jogador Muito mais De time Do que Propriamente Um jogador Que gosta De criar Causa Polêmica Aí o pessoal Ficou um pouco Insatisfeito Por quanto Da situação Do Diego Souza Acabou Criando Um racha Um pequeno Racha Vocês viram Que eu mostrei Jogadores mais Importantes Que me apoiam E que vão Contra mim Eu tentei De novo Mais uma vez E com muita Calma Só recebi O apoio Do Horácio Mas Alguns jogadores Do Fabio Ferreiro Talisson Não gostaram Muito E nesse Meu tempo Toda essa confusão Acabou Que os times Europeus Viram Que o Diego Souza Teoricamente Poderia estar disponível E que fizeram Propostas Muito boas E aí você vê Que a empresa Já está colocando Realmente a confusão Do Diego Souza Com o Manager Muma Pessoal Sendo bem sincero Essa confusão Está começando A crescer Muito A tornar A ganhar Patamares Muito grandes Então Eu não vejo Outra solução A não ser Eventualmente Negociar o Diego Souza Porque Se a gente ficar Segurando o jogador E ele está insatisfeito E esse tipo de confusão Está começando a crescer Está começando a virar Uma bola de neve Isso vai afetar O resto dos jogadores E vai atrapalhar Também o nosso rendimento Por isso que eu Das propostas Que vieram Eu acabei aceitando A proposta Do Do Nisse E também do Bordeaux Aí na nossa equipe Inclusive Teve até uma Conversa Uma entrevista Que eu tive que dar Para o Walter Barbosa Aí Um repórter E Essa solução Ela toda aconteceu Antes da nossa partida Contra a Ponte Preta Que a gente vai ter Para jogar A gente vai de Magrão No gol Samuel Chavera Nogueira Alvoro Aldo Alves Emena Patrick Marciel Wellington Silva Jean Mota Jogando aí Na função de meio Ofensivo E Alberto Felipe No ataque Oswaldo Vocês podem ver Pessoal O André Já está disponível Vai ficar no banco De reservas Deve voltar a jogar Nessa partida E o Diego Desfazer dele Aqui no Futebol Manager Não foi Uma tarefa fácil Podem apostar Mas aí também Eu estou pensando No grupo Estou pensando No time Estou pensando No esporte Recife E que nós temos Possibilidade Eventualmente De tentar Aproveitar Essa saída Do Diego Sousa E tentar fazer Caixa Para tentar Reforçar Ainda mais A nossa equipe Nos próximos Campeonatos Que virão Vamos lá Então Vamos parar Um pouquinho De falar Dessa confusão Toda Vamos para Este jogo Contra a equipe Da Ponte Preta Você vê Que a orientação Do assistente Foi jogar No atacar Foi ser bem Ofensivo Pela primeira vez A gente vai jogar De forma tão ofensiva Vamos ver Se vai dar resultado E aí Começa A equipe Da Ponte Preta Jogando errado O Giamotta Está com ela Rolando no meio Para a batida Do Ayrton Silva E a bola Foi para fora Você vai ver Que o Giamotta Acabou se contundindo Ali no lance E logo Eu vou ter que tirar ele É Bruton Felipe No levantamento Era juntamente No Giamotta Colocou a zaga Da Ponte Que tenta segurar A Ponte É o penúltimo colocado No campeonato Brasileiro Se não estou enganado E aí O time desse Está jogando A gente aperta A bola volta Para o goleirão João Carlos Tocou No Iago Iago com Jefferson Nosso time aperta Eles não tem para onde ir O goleirão obrigado A dar o estourão A bola vem alta Ganhou ali Ela chega no pé do Marcial O Giamotta Entrou fazer a jogada Foi desarmado Patrick acreditou Levou vantagem Ayrton Felipe Levou no fundo Fez do cruzamento Cortou a zaga A bola ainda fica empocando O Giamotta Dominou Escapou e bateu E a bola acabou Indo para fora Tinge meta Para a equipe da ponte E aí o Giamotta Pessoal já não tem mais condição De continuar jogando Eu fiquei pensando Qual seria a melhor opção Para a gente É claro Que a gente está precisando Ganhar o jogo Contra uma equipe Teoricamente mais fraca Vamos com o menino Araçoiaba É a nossa mudança Eu poderia até colocar o André Mas como o André Está contundido também Eu não sei Ele não tem condição física Para jogar o tempo inteiro A partir desse momento ainda Ele teria condição De jogar provavelmente Uns 30 minutos No jogo Então a gente vem para cima A bola tocar lá no meio Para a batida do Mena E a defesa do goleirão João Carlos Você vê Como está ofensivo O nosso time Está todo mundo jogando Lá embaixo Jogando o tempo Do adversário mesmo Para tentar Fazer o nosso time Abrir o placar Para a gente conseguir Furar o bloqueio defensivo Da equipe visitante E aí o Jefferson O time deles Não tem para onde ir Pessoal O goleirão João Carlos É obrigado a jogar para cima Nogueira ganhou O Elton Silva Tocou na Araçoiaba Rolou no Osvaldo Recebeu de volta na Araçoiaba Tocou no Elton Silva Cruzamento para o Osvaldo O gol Gol Do esporte Recife E é de Osvaldo Ele faz o gol Faz mais um Ele está crescendo Muito Pessoal Nosso time Está melhorando De rendimento Está evoluindo Nas atuações E não é A nada Absurdo Você vê que Toda essa Tinha Ela coincide Justamente também Com a boa atuação Do Osvaldo E aí vem A equipe dele Tentando arrumar o espaço A gente recupera de novo A gente quer o segundo gol Nosso time jogando bem Pressionando completamente A ponte Bola do Osvaldo De novo Vendo no fundo Cruzamento É o Araçoiaba E um gol Gol Do esporte Recife Na especialidade Do garoto Araçoiaba Ele faz o gol Olha só o passo O Everton Felipe ali Para o Osvaldo Osvaldo Que também sabe Fazer essa função Do segundo atacante Faz o cruzamento E antecipação Do Araçoiaba Que coisa maravilhosa Esse menino Dois Para o esporte Recife Zero Para a equipe Da ponte E a gente quer mais A gente quer o terceiro Pressionando o ataque Araçoiaba Tocou no meio Osvaldo Dominou Girou Bateu E o goleirão João Carlos Fez uma boa defesa Pression total Só da ponte No jogo E o primeiro tempo Se encerra A final da primeira etapa 2 a 0 Para o esporte Recife É um placar justo Pelo que a gente está jogando Pelo que o adversário Está jogando A gente não está deixando O time deles respirar Mas eles estão marcando Muito bem Então Esse placar 2 a 0 Eu acho que não é Nada absurdo É realmente Reflete A atuação Das outras equipes Na primeira etapa Vamos lembrar Que o jogo De placar 2 a 0 É um placar perigoso Então Toda atenção é pouca A gente volta Para a segunda etapa Para tentar continuar Aí a nossa caminhada Arruma mais 3 pontos No Brasileirão Vamos lá então Começando o segundo tempo Com o Samuel Xavier Batendo lateral aqui Recebeu de volta Tocou na área Dominou Rolou Everton Felipe tentou A finalização Goleirão João Carlos Mandou a bola Para escanteio E é o próprio Everton Que cobrou Mas bateu mal Escanteio Luan Pérez Ficou com ela Despachou Não tem ninguém No ataque Ela volta Para o nosso time De primeira Já Everton Felipe de novo Cruzamento Dominou Marciel Rolou a bola Recebeu de volta Tocou Everton Felipe Bateu A pressão é intensa E a bola Finalmente fica Com a equipe Da Ponte Preta E aí Vem mais esporte Levantamento Na área Cortou Arthur Maranhão Complementou Ela vai sobrar Limpa Aqui Para o Mena Que de lateral Está jogando Praticamente De ponta Nesse jogo Olha lá Patrick Tocou no Mena Já está no fundo Ele faz o cruzamento Oswaldo Gol Gol Do Esporte Recife É de Oswaldo Ele faz o terceiro gol Para o time O segundo gol dele Na partida Num lindo Cruzamento Do Mena E de cabeça O pequenino Oswaldo Conseguiu Tirar do goleirão João Carlos E saiu Para o abraço Está crescendo muito Nosso time Está melhorando muito 3 Para o Esporte 0 Para a ponte E vem para o ataque Agora Com o Juan Felipe No cruzamento Samuel Xavier Cortou Jadson Ficou com o rebaixo Foi com o Wendel Girou Tentou arrumar espaço Juan Felipe Deu gol No Wendel Dominou Bateu E o gol E o gol Da equipe Da ponte Preta É de Wendel Eles descontam E agora Fica 3 Para o Esporte Recife 1 Para a equipe Da ponte Vamos ver de novo A tabelinha E o Wendel Finalizando bonito Sem qualquer chance Para o Magrão 3 1 Agora É o placar Vamos ver como é Que o nosso time vai reagir Depois de ter tomado esse gol E aí vem a equipe Dele de novo Com o Juan Felipe Tocou no meio Léo Gamalho Segurou Procurou Melhor opção Achou No Wendel Juan Felipe De novo no Fernando Bob Wendel Tocou no Juan Felipe Ele tenta girar Rolou no Wendel Condição é legal Cruzamento Gol Gol Da equipe Da ponte Preta Léo Gamalho Sendo ali Que imediatamente Eu já ajustei Aí o nosso sistema Nossa forma de jogo Não está dando mais resultado O time deles Começou a sair bem Para a partida Então Eu vou mudar É claro Não posso Se eu ficar nesse posto Dessa forma A gente vai acabar Tomando gol de empate Então Entra o Cícero No lugar do Osvaldo O Dudu Cearense No lugar do Marcial E a gente fecha Aí o nosso meio campo Para poder Não correr risco Só faltava Só faltava A gente tomar O empate histórico Da ponte preta Eu não quero entrar Aí para a história Dessa forma negativa E aí vem o time deles No ataque Juan Felipe Tenta arrumar espaço Ah não Esse é o replay Esse é o replay do gol É porque na verdade Eu fiz a substituição Antes de acontecer o replay do gol Eu estava achando Que era outro lance Na verdade É o mesmo lance Pessoal Então ignora Essa minha vacilada Aí E aí vem a ponte preta Ela chega com o Fernando Bob Tocou ali no Maranhão Maranhão tocou no meio De novo o Fernando Bob Juan Felipe Ajeitou com o Wendel O Wendel tocou no Juan Juan tenta arrumar o espaço Nosso time marca O time deles Só precisa de mais um gol Para empatar O Samuel Xavier Ficou com ela apertado Agora o time deles Que aperta Nosso time que tem dificuldade Para sair Já Tocou no Fernando Bob E aí o Samuel Xavier Antecipou O Dulce Aranhas Com toda a sua experiência Armou ali com o Everton Felipe E aí com toda a juventude Ele botou na frente Faz o cruzamento Para matar o jogo Para acabar Com qualquer tipo de risco Araçoiabo O garoto faz O seu segundo gol Numa jogada Fabulosa Do Everton Felipe E aí Pelo que eu estou vendo É a especialidade dele Essa cabeçada É uma pedrada de cabeça Ele fez um movimento bonito De cabeça O João Carlos pulou na bola Mas a bola foi tão forte Que ele não conseguiu Esporrar para fora 4x2 Para o Sport A gente vem tentando Fazer mais um gol ainda Na jogada ensaiada Ela fica com o Endo A ponte Tenta descontar Mas aí cortou o Mena É a bola Chega na Araçoiaba de novo Já nos acréscimos do jogo Ele tocou no Patrick Cícero Pode dar o venda na Araçoiaba Só que o passe foi ruim Acho que a Araçoiaba Que não entendeu Juan Felipe Ficou com ela Tocou no Endo Fernando Bob Escapou Rolou no Juan Felipe de novo Inversão aqui Com o Maranhão Lance é perigoso Tem o lateral escapando O time deles resolveu Inverter todo o jogo Com o Endo Tenta girar Cruzamento é perigoso O Léo Camaro Defendeu o Magrão Sensacional E a ponte Continua mostrando perigo Mesmo Agora no final do jogo Tentou de longe o Jackson Dessa vez a bola Veio fraquinha E o goleirão Magrão Ficou com ela Faltando um pouquinho Só mais de um minuto Para estourar O tempo de acréscimo E para a partida terminar Cícero Tocou Mas tocou errado Bola esticada ali Para o Ronaldo Alves Ele fica com ela Nogueira Trabalhou daqui Com o Samuel Xavier Everton Felipe Voltou com o Samuel Agora o nosso time Gasta a bola Gasta o jogo Para poder A partida terminar E a gente não correr Nenhum tipo de risco Mais Nessa parte da maluca Bola levantada Para especialidade Só que essa vez Tinha um 3 Marcando o Araçoiaba Ele não conseguiu Levar vantagem A bola chega Aqui no Mena Com o Erickton Silva Tocou no Araçoiaba Devolveu aqui no Mena Faz o levantamento Gol Gol Da equipe do esporte No finalzinho da partida Everton Felipe Faz o gol Num lindo cruzamento Primeiro passo do Araçoiaba Fez o pivô bonito Deixou limpo ali para o Mena O cruzamento Ela vem no segundo pau E aí no mano a mano Everton Felipe Levou vantagem sobre o lateral E fez o quinto gol Uma goleada bonita Cinco para o esporte Cinco para o esporte Dois para a equipe Da ponte preta E nem parece Que por um momento No jogo O jogo esteve Três a dois Para o esporte Com a ponte preta Tentando Quase que buscando empate A gente conseguiu Depois Com o Araçoiaba E com o Everton Felipe Com a garotada Conseguimos respirar um pouquinho Respeito ao esporte Pessoal Mais uma vitória Segunda vitória nossa Cinco a dois Em cima da ponte preta Que continua passando Pelo sufoco Para a gente ter escapado Da zona E para a nossa sorte A confusão do João Mota Não é séria Apenas de um a três dias Então logo logo Ele estará de volta Aí para trabalhar com a gente Bom Com isso a gente encerra Pessoal A primeira parte Do nosso episódio de hoje Vocês sabem muito bem Que eu divido em duas partes Porque o episódio Tem quarenta minutos Pessoal Então eu não quero Que você fique quarenta minutos Sentado aí Assistindo né Direto Com a cara no celular Com a cara na tela Isso faz mal Vai respirar um pouquinho Vai tomar uma água Vai respirar um pouco Vai tomar um banho Não sei Vai esticar um pouquinho E volta aí Para a segunda parte Para acompanhar a segunda parte Desse episódio Que até agora Está muito interessante Do nosso querido Futebol Manager Com o esporte Aguardo você lá Aquele abraço Até mais Tchau tchau